Boa tarde, estou aqui, vim visitar uma cliente aqui no mercado de artesanato. Olha só, aqui é João Pessoa, Paraíba, na cidade natal. Amo, estou aqui, Delícias do Nordeste. Delícias do Nordeste tem tudo que você queira encontrar aqui, ó, castanhas, tá? Nós temos aqui, ó, toda a bebida preparada, preços excelentes, coisa linda, maravilhosa. Olha só, gente, Delícias do Nordeste. Vim hoje aqui atender uma cliente aqui no mercado de artesanato. E minha cliente muito satisfeita, graças a Deus, né? E vim trazer o seu contrato para ela concretizar esse sonho. Então, 2021, o seu sonho, seu sonho está aqui conosco. Entendimento, eu vou lhe atender no seu escritório, converso com você, apresento, faço a consultoria, deixo meu cliente bastante seguro. Delícias do Nordeste. Olha só, venha. Quando você vier a João Pessoa, venha conhecer a loja, venha conhecer, olha só, o estabelecimento. Temos aqui todo, todo um, um, para atender os nossos clientes, ó. Mercado de artesanato, João Pessoa, Vaíba. Temos muitos produtos aqui para lhe oferecer. Delícias, não esqueça esse nome, Delícias do Nordeste, ó. Tudo que você precisar, são Delícias que temos aqui na nossa cidade. Olha só, coisa linda. Convido a você e lhe dou uma boa tarde. Uma boa tarde com Delícias do Nordeste. Corretora Valdice Alves, Cresce 4761, com todo amor e carinho. Com toda credibilidade, respeito, competência, amor. Estou aqui para lhe receber. Mercado de artesanato, João Pessoa, Vaíba. Tambaú, Delícias do Nordeste. Não esqueça esse nome. Grande beijo para você. Deus abençoe. Ai, Jesus da Glória.